Vamos dar início ao 16º Seminário de Comércio Internacional. Peço a todos que tomem seus assentos. Peço a todos que tomem seus assentos. Peço a todos que tomem seus assentos para que possamos começar e não percamos tempo, porque há muito a que se falar. Cumprimento a todos que estão aqui. Vou deixar as formalidades para o doutor Francisco. Mas gostaria de falar um pouco sobre o Ibraque, antes de entrarmos propriamente no seminário. Como todos os senhores sabem, o Ibraque comemora esse ano 23 anos. Foi idealizado por economistas e advogados que, nos idos de 92, 93, vislumbraram a necessidade de ter um local na sociedade civil para debater temas, até então, bastante incipientes, tais como comércio internacional, consumidor e concorrência. Certamente visionários, porque imaginar o que se pudesse falar de comércio internacional e concorrência em 92, não era algo da pauta cotidiana do Brasil. Certamente, 23 anos depois, tanto comércio internacional como concorrência e consumo, que já há anos estão aí, tomaram aspectos e papéis relevantes em nossa sociedade, em nossa economia, e são certamente temas da vez. Especificamente com relação ao comércio internacional, nós estamos no 16º evento ininterrupto. Há 16 anos, o Ibraque vem promovendo esse evento, que, ano após ano, se aprimora em termos de qualidade, de conteúdo e de propagação. O próprio programa desse evento de hoje fala por si só. Certamente é digno de nota a qualidade, não só dos temas, mas como dos palestrantes, o que vem sendo, também, em verdade seja dita, uma marca desse evento anual. Nesse palco de comércio internacional de Ibraque, já passaram inúmeras autoridades, autoridades aqui presentes hoje, autoridades como a que nós vamos ouvir, na sequência, o doutor Roberto Azevedo. Gostaria, também, de registrar, até em razão não só da sua importância, mas como do esforço heróico do doutor Felipe Rez, que fez todo um esforço bastante acentuado para estar aqui e nos honrar com a sua presença. Muito obrigado. É, realmente, digno também de nota o seu esforço. Muito obrigado. Na origem do Ibraque, quando se vislumbrou um instituto que fosse tratar, não só de consumidor, mas de temas correlatos à concorrência e ao comércio exterior, certamente os advogados economistas lá presentes buscaram, e depois os demais, todos nós tentamos seguir, o fomento do debate, não só de cada um dos temas isoladamente, mas, principalmente, ou de maneira tão intensa também, a congruência, a confluência de concorrência e comércio exterior. Ao longo desses 16 anos, por meio desses seminários e antes mesmo dos seminários, muito se debateu e se promoveu em termos de como fazer e como achar a tão importante conexão e relação entre comércio exterior, comércio internacional e concorrência. Isso ainda me parece um tema específico, porém ainda muito a ser explorado, e, juntamente com isso, outros temas próprios do comércio internacional sempre serviram de combustível para a atuação do IBRAC via comércio internacional, seja as diversas questões relativas às investigações anti-dumping, o fomento, eventualmente, das exportações vis-à-vis a necessidade de importações, diversos temas, discussões no OMC, diversos temas sempre pautaram e tiveram como um dos principais cenários de discussão, diria eu, de fomento e debate, o IBRAC. Em especial, sempre pela sua diretoria de comércio exterior, hoje muito bem comandada pelo doutor Francisco Negrão, que eu costumo dizer que nos inspira com tanta dedicação, competência e afinco com que leva essa diretoria, certamente junto com todo o comitê de comércio internacional, que é responsável por eventos como esse e outros eventos que já tiveram esse ano e vão ter ao longo dos próximos meses. Eu não poderia deixar de ressaltar e registrar meus agradecimentos, meus cumprimentos a todos do IBRAC, que fomentam o comércio internacional, capitaneados pelo nosso diretor, doutor Francisco. Entendo que a pauta dos temas é palpitante e o tempo é curto, razão pela qual eu encerro esses esclarecimentos iniciais, desejo a todos um excelente seminário, não tenho dúvida de que ele já é um seminário que veio para marcar nessa edição com a sua história, com o seu programa e com os seus participantes, sejam na plateia, sejam aqui palestrando, e agradeço a presença de todos. Passo a palavra ao doutor Francisco, a quem eu realmente cumprimento novamente pelo todo o empenho e competência com quem tem tocado o comércio internacional no IBRAC. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Caminatti, nosso presidente do IBRAC. Eu inicio cumprimentando a embaixadora da Nova Zelândia no Brasil, Caroline Bilkin. Um imenso destaque para o nosso conselheiro na Missão Permanente do Brasil, junto ao OMC, Felipe Rez. E repito e sublinho a dedicação, o compromisso e a gentileza de ter vindo diretamente para cá e voltar para casa hoje à noite. Muito obrigado. Cumprimento a nossa diretora da Coordenação Geral de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores, Daniela Arruda Benjamim, Auditor Fiscal da Receita Federal, Paulo Roberto Ximenez Pedrosa, o embaixador Regis Arzlânia, e o coordenador do Comitê de Exportação da Abdibe, Roberto Dolce. Aprezado senhor presidente do IBRAC, Eduardo Caminatti, na figura de quem cumprimento todos os demais colegas, membros do IBRAC aqui presentes, membros do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC aqui presentes, que vem contribuindo decisivamente para o crescimento do nosso Instituto há mais de duas décadas, em especial para o sucesso do presente seminário, que sublinho novamente o que foi dito também pelo presidente, é mérito dos associados do IBRAC, dos membros do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC, que tem uma atuação constante e um comprometimento, um compromisso com as nossas reuniões, que é invejável. Gostaria também de agradecer por terem aceito o nosso convite, o excelentíssimo ministro de Estado das Relações Exteriores de José Serra e o ilustre diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, que preparou sustantiva mensagem de abertura para o nosso evento hoje. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É um prazer e um privilégio dar início ao 16º Seminário sobre o Comércio Internacional do IBRAC, cumprimentando rapidamente o nosso diretor do DECOM, o doutor Marco César, que acaba de chegar. Sobre o seminário, sendo fiéis à tradição do IBRAC, discutiremos hoje temas muito atuais de comércio internacional, que têm impacto significativo sobre a economia, as empresas, a sociedade brasileira como um todo. Começaremos com uma honrosa fala do ilustre diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, que preparou, como já disse, importante mensagem para o nosso evento. Trataremos, então, do TISA, do Trade and Services Agreement, atualmente objeto de negociação na OMC, com participação da União Europeia, e que abrangerá cerca de 70% do comércio de serviços. O Brasil, nesse momento, está fora das negociações, mas, naturalmente, será afetado bastante pelo TISA. E o painel tratará dos impactos diretos e indiretos da negociação para o Brasil. Passaremos, então, com o nosso conselheiro Felipe Rez, a tratar da questão do status da economia de mercado da China e suas vinculações com as negociações na OMC. Também trataremos da relação entre o comércio internacional e o poder judiciário em dois aspectos. Tanto o efeito direto das regras da OMC, ou seja, da admissão pelos tribunais domésticos de pedidos de agentes privados baseados em disposições dos acordos da OMC, como também do debate sempre atual acerca da criação de várias judiciais especializadas para tratar de casos que tratam da matéria de comércio internacional. Em seguida, teremos um painel sobre os aspectos aduaneiros relevantes na implementação de medidas anti-dumping e da coordenação entre as autoridades competentes para adotar de eficácia as medidas anti-dumping aplicadas. Temas como circunvenção, avaliação de origem, controle de preços mínimos serão objeto dessa discussão. Ponto de interesse e relevância desse painel também é que teremos uma visão sobre como os Estados Unidos tratam da matéria vista sob os olhos de uma empresa brasileira que sofreu esse contexto na pele. Naturalmente, como não poderia deixar de ser, o TPP, o Trans-Pacific Partnership, e seus impactos sobre a pauta exportadora do país serão objeto do quarto painel, passando por questões importantes como a importância da ausência do Brasil no acordo e o eventual afastamento do Brasil das cadeias globais de fornecimento. E ainda, ouviremos diretamente de representantes do setor produtivo brasileiro quais são, hoje, em sua visão, os principais desafios e oportunidades para o Brasil em termos de comércio internacional. Tenho curiosidade, pessoalmente, de ouvir desses representantes como o presente momento de turbulência econômica pode gerar também oportunidades de reformas e alteração de posturas, mesmo de agentes do setor privado, que possam promover um aumento da competitividade do Brasil, da competitividade exportadora do Brasil e a inserção do Brasil nas cadeias globais no longo prazo. Também gostaria de saber como verão a importância de nos concentrarmos nos fundamentos de competitividade do país, como a diminuição da carga tributária, melhorias de condições de infraestrutura e logística, redução de custos fundamentais, como a energia elétrica e gás, foco em educação e cursos técnicos que aumentem a produtividade média do brasileiro. São ações que traíam ganhos a longo prazo. Também é importante ouvir como o setor privado vê uma atuação mais incisiva na área de acordos internacionais e uma maior abertura no Brasil. Deve-se ter, por parte do setor privado, maturidade e balanceamento ao considerar esse tipo de situação. É claro que uma maior abertura beneficia os mais eficientes, mas também tem impactos devastadores sobre os menos eficientes. E o Brasil deve estar preparado para auxiliar na transição e nos impactos que ocorrerão sobre as atividades produtivas dos menos eficientes. passaremos, então, para o encerramento, no qual seremos honrados com a presença do ministro de Estado das Relações Exteriores, José Serra, que certamente tratará dos rumos da política externa do país. E nessa arena de negociações de acordos internacionais, a atuação em diversas frentes, sem dúvida, pode abrir mais oportunidades e trazer benefícios para o país. Enfim, são temas de extrema importância, não só para os especialistas e para as empresas, mas para a construção da nossa nação brasileira enquanto país, que cada vez mais deseja se integrar no sistema internacional de comércio e aumentar a sua importância como player global. Para que passemos logo aos trabalhos, só gostaria de dizer algumas palavras sobre o seminário e o seu significado para o Ibraque. É o 16º ano consecutivo no qual o Ibraque organiza esse seminário e que trata, com elevado rigor técnico, de temas de comércio internacional. O engajamento do Ibraque com esses temas é mais antigo e vem desde sua criação, em 1992, há quase um quarto de século. O Instituto tem em seu DNA, em seu estatuto, o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre a matéria, além de colaborar sistematicamente com o aperfeiçoamento das normas e o correto funcionamento dos procedimentos e das instituições. A atuação do Ibraque se entrelaça com a nossa história recente do país em matéria de comércio exterior. Nossos associados atuam e atuaram nos diversos contextos pelos quais passamos. Desde momentos de atividade econômica aquecida até recessões, de situações de câmbio valorizado acompanhada de uma enxurrada de importações, seguidas de abertura de numerosas investigações anti-dumping, há momentos em que ficamos desvalorizados, no qual as nossas exportações brasileiras passam a ser objeto de investigações fora, em outros países. Nossos associados, nos dias de hoje, assessoram o governo brasileiro ativamente na defesa do Brasil em determinados questionamentos no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Por fim, trata-se de seminário que se encaixa perfeitamente ao momento atual brasileiro. Não há como negar que o contexto atual reveste o nosso debate sobre o comércio internacional de extrema importância. Sempre acreditamos nisso. Contudo, hoje, mais do que nunca, não há como negar que a inserção do Brasil na área de comércio internacional e uma atuação mais dinâmica nessa área pode ser uma das chaves para o nosso crescimento e um importante instrumento para a saída da presente recessão. Em suma, o contexto é vibrante e o contexto é desafiador. É neste contexto difícil, mas vibrante, que os associados de BRAC continuarão a atuar, auxiliando o nosso país com o nosso habitual compromisso com fundamentos firmes e sólidos no tocante a comércio internacional. Naturalmente, não encontraremos no seminário todas as respostas. Mas, talvez, sim, pontos concretos sobre importantes caminhos a seguir. Muito obrigado por seu tempo, atenção e engajamento. Desejo um excelente seminário a todos. Gostaria de convidar os componentes. Ah, vamos agora... Perdão. Ouvir uma mensagem do sujeitor-geral da MC, senhor Roberto Azevedo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o IBRAC pelo convite. Gostaria muito de estar aí com vocês hoje, mas eu realmente não pude sair de Genebra. De qualquer forma, mesmo à distância, é um prazer participar dessa edição do seminário do IBRAC. Eu estive pessoalmente com vocês em três edições anteriores desse evento, em 2002, em 2003 e 2005. Eu fico muito contente de ver que vocês já estão na 16ª edição. Eu dei uma olhada no programa e vi que vocês vão tratar de temas muito interessantes. A discussão sobre China como economia de mercado, a relação entre comércio e poder judiciário, os impactos dos acordos regionais para os países que estão fora desses acordos. Todos esses são assuntos muito importantes. Eles estão sendo debatidos aí em São Paulo e no mundo inteiro. Eu também fico contente de ver que o diretor de serviço da MC, o Amid Mamdou, participa por videoconferência. Eu vi também vários outros nomes conhecidos no programa. Eu tenho certeza de que vai ser um ótimo evento. Eu parabenizo o IBRAC pela iniciativa uma vez mais. Só olhando um pouco para o Brasil, eu acho que o evento de hoje é extremamente oportuno. Eu tenho visto que se fala cada vez mais de política comercial, de negociação de acordos comerciais. Eu vejo que esse tema assume um perfil importante na pauta e isso tudo é muito positivo. Acordos comerciais são, inclusive, um dos temas que serão discutidos aí. Eu acho que faz todo sentido que vocês estejam avaliando o impacto para o Brasil e refletindo sobre a estratégia de inserção internacional do país. Eu tenho dito muito que o Brasil deve buscar, de forma bem pragmática, acordos comerciais em várias frentes, bilateral, regional, multilateral, aqui na OMC, onde quer que existam oportunidades interessantes. A experiência internacional mostra que os países sempre buscam avançar seus interesses nas várias frentes de negociação de maneira simultânea, tudo ao mesmo tempo. Não existe necessariamente uma oposição entre negociar na OMC e negociar acordos bilaterais ou regionais. Ao contrário, negociar em várias frentes é a estratégia até mais comum. Na OMC nós tivemos conquistas importantes nos últimos anos. O acordo de facilitação de comércio é um exemplo evidente. É um acordo de cobertura global que vai simplificar operações de exportação e de importação. Mais de 80 países já ratificaram o acordo e a nossa expectativa é de que ele entre em vigor em breve. Além do acordo de facilitação de comércio, nós também fechamos outros acordos bem expressivos, em algumas áreas específicas, como em agricultura e produtos de tecnologia da informação. Tudo isso nos dois últimos anos apenas. E queremos fazer mais, e queremos fazer de maneira mais ágil. Neste momento, alguns membros estão negociando um acordo para eliminar tarifas em bens ambientais, por exemplo. E de forma mais ampla, começam também discussões interessantes na organização sobre uma gama bem diversificada de assuntos. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, de comércio eletrônico, de pequenas e médias empresas, de investimentos, de concorrência e de subsídios à pesca. E esses são apenas alguns exemplos, mas isso mostra que há disposição em avançar aqui no OMC também. E especialmente depois dos acordos recentes que nós fechamos, muitos grupos têm demonstrado um maior interesse no que nós estamos fazendo aqui. Eu sinto que as pessoas voltam a acreditar que as coisas podem acontecer aqui na organização. Poucos dias atrás, por exemplo, nós tivemos na OMC um encontro de líderes empresariais de diversas partes do mundo, de todos os continentes, na verdade, representando vários setores. Empresas grandes, pequenas, médias, foi muito diversificado, muito representativo. E muito interessante ouvir as prioridades que eles identificaram para as nossas negociações. Eles claramente percebem o valor de acordos concluídos sobre o guarda-chuva global da OMC. Já concluindo, eu realmente acho que este é um momento muito oportuno para discutir comércio internacional, prioridades para a agenda negociadora e os interesses do Brasil nessa área. Eu espero que junto com o governo brasileiro, vocês acompanhem de perto o debate que está acontecendo aqui em Genebra e ajudem a construir essa agenda. O envolvimento de profissionais da área de comércio é fundamental para que se tenha um debate bem instruído, bem fundamentado. Eu fico mesmo muito contente que vocês estejam promovendo essa reflexão no Brasil, olhando para os desafios de hoje e também pensando o futuro do comércio internacional. E assim eu desejo a todos um ótimo evento e agradeço uma vez mais pelo convite. Até breve. Foi realmente uma grande honra e um grande privilégio ter recebido a mensagem do diretor-geral. Gostaria, antes de chamar o primeiro painel, apenas de destacar e fazer um cumprimento especial à professora Vera, que sempre nos honra e enriquece muito a temperatura e o debate. Desde o primeiro e o braque. Professora Vera, mais uma vez, muito obrigado pela sua prevenção. Vera Canas, por favor, primeiro painel. Bom dia a todos.